Falei pessoal, beleza? Bem-vindo pessoal, tamo mais um dia. Cara, tamo com 1.000 bônus points hoje aqui, cara. Hoje a gente veio fazer um vídeo aqui que a gente já fez anteriormente, só que eu vou tá testando aqui porque mudou aqui os valores das bônus points e saiu quase todas, ficou só 5 caixas bônus points aqui. E hoje a gente vai testar todas as novas caixas da bônus points, as antigas e as novas aí, beleza? Vamos gastar aqui, começando pela caixinha da Blue Collection, vamos abrir 10 dela aqui. E cara, é uma caixinha bem barata, tem um chance de vir uns negócios legais aqui, mas a porcentagem é muito baixa. Então provavelmente não seja uma caixa que compense muito, cara. Essa Tecnaína que é bonita, 40 centavos, cara, 47 centavos, 1 dólar de graça. É uma caixa realmente bem barata em eventos de operação e você consegue chegar muito rápido em abrir 10 dessa caixa aqui, cara. Ó, realmente, é 1 dólar de graça, tipo, não é nada muito interessante, mas pelo valor delas, tem umas skins até legal. Você pegar uma de uma Stone Cold pra frente aqui é bem interessante. Ó lá, veio uma Deonor, ó. A caixa custa, cara, 0,16 bônus points. Pegar uma Glock de 3 dólar, interessante demais essas caixas do bônus points aqui, cara. Vamos pra Green Collection, que tem muita skin verde aqui agora. Tem uma vermelha aqui no meio, tipo, é verde aqui, né? Uma abrir 10 também, 3 bônus points. É um pouquinho mais cara, mas ainda é barato comparado a bônus points. Tá, ela, cara, não tem tanta skin bonita, mas tem umas skins mais caras. Bambu, Toy Soldier, bambu, 2 dólar já. Graças a uns 3 bônus points. Essa AK, essa Alpia Monster Mashup, a Teres, CZzinha de 27 dólar. A Green Luminate, a Aug, tem umas coisas bem carinhas aqui, véi. 2 dólar, mais 10, modo rápido. Ó, essa Famos acho que é cara. Mais ou menos, pegamos uma Bison de 1 dólar, beleza. 2.8, ó, 50 centavos. Tá bom, mais 10. É nada mais do que o esperado, cara. É uma caixa bem baratinha de bônus points, se ela dá ali alguns dolinhos e tal. Os 3 bônus points pra abrir 10. É barata, é realmente barata. Nada demais. A Red já é um pouco mais cara, tem umas skins bem mais top. E até as skins mais baratinhas, tem umas skins bem bonitinhas, tá ligado? Mas, vamos ver aqui, 0.61 ela é bem mais cara. Ela é 6 vezes a primeira e 2 vezes a segunda aí, né? O que será que se você der sorte, pega umas daqui, você já tá com Profit massa. 3,40, deu melhor. Mas, não... É, não tem como falar que não foi Profit porque é de graça, né? Ó, muito bom. 6 bônus points pra 9 dólar, uma conversão muito boa. Eu acho que bônus points, se você gastar 3 e ganhar 6 dólar, já tá ótimo. Na verdade, se você ganhar metade do que você gastou em bônus points. Se você gastar 6 bônus points, você ganhar 3 dólar, tá ótimo. Se gastar 6 bônus points, você ganhar 9 dólar, é mais do que ótimo. Tá vindo muito P250 mortos aqui, cara. Interessante, interessante. E a porcentagem não é muito boa. A gente tá dando sorte, então. Ó, Imperial. Mais 6. Interessante, 4 dólar. Tá uma conversão bem legal. 4 dólar de novo. Cara, bem interessante, bem massa a caixa aqui. 3 dólar. Tá em metade aí, que é uma conversão boa pra bônus points aí. Quanto mais bônus points você gasta, normalmente você gasta ali 900 bônus points. Às vezes a gente vai gastar em 200, 300 dólar. Com a conversão de 50% aí, dá muito mais, cara. De um por um. Cara, vamos agora pra de... Opa, pera aí, não tô batendo na porta. Voltei, pessoal. Tive que abrir a caixa, eu tava quebrando a porta ali. Mano, vamos agora então pra bônus case, cara. A caixinha de 20 bônus points. Bem mais cara, só que eu acho muito interessante. É uma caixinha aqui que já deu bastante profit pra mim aqui, velho. Já peguei bastante coisa cara nela. E pra mim é a que mais compensa, na minha opinião aí. Claro, a última é muito interessante também. Só que 20 bônus points não é impossível de conseguir. 30 já é bem mais difícil, porque é mais caro. E 20 bônus points nela pode vir muita coisa boa, cara. E até a skin ruim é bem bonitinha. Tem um valor legal, cara. Dá pra tirar um profit médio aqui nessa caixa. E pegar uma coisa bem legal em operação, ó. Interessante, vamos lá. Com 3 dela. Tá, agora deu ruim, cara. Deu 3 itens bem vinhinhos. Pior que poderia vir. Isso daqui foi uma conversão péssima. Vamos ver. Cardiac... Pera. 40... É, conversão de 50% não é ruim. Aquilo que eu falei de 50% nunca é ruim. Vamos ver aqui agora. 5. E veio... Nightmare 33. Tá, um pouco menos de 50%, então não foi bom. E as duas últimas, modo rápido. Ocean Drive. Beleza. Massa. Cara, massa. Vamos pra Operations, que é a mais cara de todas. Vou abrir 10 também. Cara, essa daqui pra mim é a melhor de todas, porém é a mais cara. Tem muito skin legal, skin bonita. É, se o cara fizer a operação certinho, ele consegue abrir até umas duas dessa daqui. Se ele fizer a operação completa lá, der sorte nos pontos. E cara, é aquilo. Tem muita gente que junta bonus points aí o ano todo. Junto vários meses aí pra abrir. Essa é uma caixa que realmente compensa. Ela pode vir muita coisa boa. Porém, a conversão dela é sempre um pouco mais baixa, cara, que eu percebi. Ela, você não vai abrir 30, ganha mais de 15. Normalmente a conversão dela tá ali em 20%, 15%. Porém, por ser uma caixa mais cara, os itens que vem é melhorzinho também, tá vendo? E tem chance de vir umas coisas... Ó, essa daqui foi muito bom. Gastamos 101, ganhamos 115. Então tem umas coisas de vir muito interessante aqui. E claro, você pode dar sorte de pegar uma medusa, uma faca. Já vi muita gente tirando aqui, cara. Tipo... Ou você pode acabar abrindo e vindo isso daqui, tá ligado? Então pode... Vai dar sua sorte aí. Vamos ver. Pessoal, esse foi o vídeo testando todas as caixas aí de bônus. A minha preferida é a Operations. A que eu recomendo é a Bônus. Porém, todas essas baratinhas aqui tá bem interessante também. Eu gostei, cara. Tá bem nice aí esse novo valor das caixas de bônus. Infelizmente saiu a maioria, mas eu acho que vai chegar novas aí, né? Quem sabe volta a caixa do Phelan. É isso, valeu.